Na casa de Dona Tereza, a roupa suja se acumula há uma semana. Sem água na torneira, esse é apenas um dos transtornos. Com a ajuda de um carro de mão, a dona de casa está indo buscar água em outros pontos do bairro. O uso é regrado. Está com mais de 15 dias que eu não uso o banheiro para tomar um banho dentro do meu banheiro. Porque não tem água. Porque não tem água. Eu tomo banho bem aqui do lado de fora, que fica mesmo molhado para os cachorros se deitar aqui no molhado. No vaso sanitário. A gente usa o vaso sanitário, bota meio galãozinho de água descida aqui para popar. O problema atinge as ruas Pataxós, Santa Genoveva e outras que ficam próximas na Vila Irmã Dulce. Por aqui, segundo os moradores, ainda não caiu uma gota d'água das torneiras nesse BR Obró. Estava para o interior, quando eu cheguei hoje, na minha geladeira, um litro d'água. Esse eu tirei, fiz um arroz branco para nós comer, porque não dava para cozinhar outra comida. E o restinho está lá. E agora eu estava dizendo, meu filho, vamos sair procurando água para botar na geladeira para nós podermos beber. O problema aqui não tem relação com a pane ocorrida na estação de tratamento da Gespisa domingo passado. De acordo com os moradores, essa região da Vila Irmã Dulce já está desabastecida de água há aproximadamente um mês e meio. Para algumas pessoas, a situação é ainda mais complicada. É o caso do Robson, que tem dificuldade de locomoção. É cadeirante e tem todos os dias que sair de casa em busca de água. Eu coloco várias garrafas PET dentro da minha mochila, coloco na minha cadeira de roda e saio procurando. Só que, além do problema da locomoção e de procurar água em outros locais, tem um problema que a água que a gente está pegando não dá para beber, é ruim para fazer comida. E, além disso, a gente tem que ficar comprando água para beber própria mesmo, entendeu? A situação da gente que cada dia que passa está mais difícil. Indignados, os moradores pedem providências. Como é que a senhora se sente como cidadã que paga a conta não ter água? Inútil. Eu acho que a gente não tem um pingo de valor para eles. Aqui nós estamos sendo humilhados, cara. Humilhados. Humilhados. Porque a gente paga talão. Eu não devo um centavo a despisa. Eu não tenho débito. Eu pago meu talão em dias. Eu não tenho um centavo a despisa.